O Nosso Amor Já com mais ardor Sem violência contra o nosso amor Sua ausência é o meu terror E a ciência não achou melhor remédio do que I love you Para curar o mal que o mundo contraiu Poder fazer da má notícia Um pensamento de delícia Seus olhos são dois bilhões de dólares Que assaltei com beijos metralhadores A mão armada de careu que não bate Poupa de chocolate, meu amor O nosso amor É um bebê tentando respirar Enquanto o míssil passa ao longe a berrar Bombas explodem e granadas nos fazem beijar Com mais ardor Sem violência contra o nosso amor Sua ausência é o meu terror E a ciência não achou melhor remédio do que I love you Para curar o mal que o mundo contraiu Poder fazer da má notícia Um pensamento de delícia Seus olhos são dois bilhões de dólares Que assaltei com beijos metralhadores A mão armada de careu que não bate Poupa de chocolate, meu amor Seus olhos são dois bilhões de dólares Seus olhos são dois bilhões de dólares Hoje em dia Pois são três bilhões de dólares Tchau.